Chegando para mais uma leitura de Salmos com vocês, convida todo mundo, senta no chão, senta no sofá, abra a sua Bíblia. Hoje nós vamos ler o Salmo 146, 146. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. Sá-lhes o Espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há. E que guarda a verdade para sempre. Que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. Ampara o órfão e a viúva. Mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Até amanhã, meio-dia e mais uma leitura de Salmos.